Olá, bom dia! Você já tem pregado a Palavra de Deus hoje? Ainda não pregou? Pois eu tenho uma palavra para você que não pregou a Palavra de Deus a ninguém hoje ainda. E essa palavra eu vou ler aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1. Acompanhe comigo essa leitura. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a Palavra, insta a tempo e fora de tempo, redáguas, repreenda, exorte-a com toda longaminidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comissões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre bem o ministério. Pois bem, você viu aqui que o apóstolo Paulo, ele estava repreendendo Timóteo, porque Timóteo não estava mais pregando a Palavra como deveria. Timóteo estava ocupando-se com outras coisas ao invés de anunciar a Palavra de Deus, até porque ele era um evangelista. Então, acontece com você também. De repente, você não pregou a Palavra hoje para o seu amigo, mas você já falou de futebol para ele hoje. De repente, você não pregou a Palavra no seu trabalho ou em qualquer local, mas você já falou das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então, aí você observa que as pessoas hoje, elas não estão mais afim de ouvir a Palavra de Deus, porque você mesmo não as motiva a ouvir falar de Deus. Ao invés de você engrandecer a Deus, a engrandecer o Salvador da sua vida, você prefere falar do time de futebol, você prefere falar da política, você prefere falar dos grandes eventos nacionais e internacionais que acontecem nos dias-dias, e aí as pessoas, elas ficam sem ouvir falar de Deus. E aí, quando vem falsos pregadores, falsos doutores, ensinando doutrinas novas, você fica revoltado por certas igrejas, está pregando evangelhos diferentes. Mas você não deveria ficar revoltado, porque você mesmo, sendo um ministro de Deus, você não cumpre com o seu papel no seu ministério. Então, meu amigo, a partir de agora, começa a evangelizar. Já que você é um evangélico, já que você é um crente na pessoa de Deus, exerce a sua função de pregar, exerce a sua função de anunciar o evangelho. Esqueça um pouco do teu time de futebol e anuncia quem te salvou. Ajuda a pessoa que está do seu lado. Às vezes você critica tantas igrejas, tantos pregadores, pelo comportamento que eles têm, pelas formas que eles pregam, pelas formas que eles anunciam o evangelho, mas eu vou te dizer uma coisa, eles estão fazendo melhor do que você. Porque uma vez, pessoas estavam falando o nome de Jesus, e os apóstolos tentaram pará-los, porque eles falavam no nome de Jesus, mas não eram apóstolos. E Jesus disse, aqueles que não é contra nós, é por nós. Então, meu querido, ao invés de você criticar quem é pelo evangelho, faça a sua parte, prega o evangelho, anuncia Jesus Cristo, as pessoas que precisam, que estão ansiosas para ouvir uma palavra de Deus. Essa é a sua palavra hoje, nos veremos aqui amanhã. Um abraço a você.